The Planet Digital, o melhor site de tecnologias, games e cinema pessoal, o link vai estar na descrição. Bom pessoal, voltamos aí então com Batman, a gente desenvolveu lá a história na live, quem quiser ver, acompanhar lá, a gente salvou a mulher gato, tentou convencer a, como mulher gato, a gente tentou convencer lá a era venenosa ajudar, e caiu no truque do Coringa por último, que ele injetou o sangue dele na gente, que ele está infectado, né? E fica passando esses otários de moto a todo na minha rua quando estou gravando, espero que não pegue isso, mas fazer o que, né? Bom, o Batman destrói telefones, ele tem uma coisa contra celulares, smartphone, porque ele tem aquela luva cheia de coisas, né? Por que ele precisa? Eita, não dá pra voltar ali, ele não vai estar mais ali. Eu tenho que esperar o Batman falar aqui, pra dar copyright no meu vídeo, eu acho que só a parte de música, e a parte aí de, que tem cutscenes, eu acho que talvez eu vou, eu vou abaixar o som, pra tentar deixar, mas sempre pega copyright, não adianta eu ter network, Só quem é, só quem é manager, tem total e livre acesso, a esse anti, essa anti, máquina de copyright, programa de copyright do YouTube, e quem é o YouTuber pequeno, não tem, então tem que se atentar aí a colocar essas, essas malditas cutscenes, que nós todos adoramos, Mas, fazer o que, né? Vocês vão me ver um pouco mais falante hoje, porque não tem ninguém na minha casa, não tem ninguém pra ouvir eu gritar sozinho, loucamente, então a gente pode conversar mais tranquilo. Vamos analisar o clima, a gente vai ir pra um lugar mais gélido, é isso, vamos apertar o mapa aqui, pra ver onde a gente tem que ir, a gente tá aqui, na siderúrgica, E onde a gente tem que ir, aqui, eu acho, localize o senhor frio, recupere a cura, Acho que é onde a seta tá nos, obviamente, nos indicando, vamos, pula Batman. O pessoal, eu sei que curte o Batman, porque, né, é muito massa esse, O que é isso aqui, ele precisa do, eu ainda não tenho, acho, quer dizer, eu tenho, mas acho que ele não, não faz isso aí, É, tá ficando mais frio aqui, ó, Eu não acredito, eu não pensei disso antes, uma hotline, estrela para o meu amigo de Nesta do mundo, Só pense, eu posso te chamar quando eu puder, Eu acho que nossa relação está realmente maturando aqui, A próxima coisa que você sabe, é que nós vamos interagir e-mails, ou nos reunirmos com dinheiros românticos. Uma missão secundária, eu não vou me atentar a missões secundárias. Ah, que saco. Cara, eu... O que que tu não abriu a porra? Eu não quero isso aqui, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu não preciso fazer isso aqui, né. Não, não preciso fazer isso aqui. Eu acho que não preciso, onde eu estou. Fonte de transmissão SOS. Luz de aviso. E... Treinamento. Missão. Treinamento. Navegação. O que que eu tenho que fazer? Objetivo. Localizar o Senhor do Frio para dar a cura. Rastrear e localizar o Senhor do Frio, identificando o ponto mais gelado da cidade. Então é isso, a gente tem que seguir aqui essa seta aqui, cadê a seta? Não. Não, é pra cá. Tá diminuindo pra cá. É, eu tenho que ir lá e pôr um pinguim na cabeça. É. Toma. Eu vejo que você está muito com medo de me afastar. Cara, vamos. Esmaquei, Smoak. Eu pensei que eu te disse que vá me pegar alguma coisa. O que aconteceu? Eu não consegui encontrar nenhum. Por favor, não é minha culpa. Eu não vejo ninguém aqui. Você é o que não fez o que ele me disse. Então eu acho que você é o que vai começar ela. Oh. Eu tenho uma câmera fora no setor 4. Calma. Eu vou aproveitar isso. Stop, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Toma. Tá incomodando o tio aí. Prisioneiro político. Pra onde será que a gente tem que ir? Ó. Não. Aqui tá aumentando. É pro outro lado então. Vamos lá, vamos lá. Eu tava querendo ação. Ninguém bate no Batman, rapaz. Eu não sou um ninja treinado. Eu sou um ninja treinado. Toma. Toma, toma, oiita, fez o cara de, oiita, achou que eu ia deixar né Pode vir, João, agora você, toma, costelinha, acho que ia pra cá gente, tem um melhoramento aqui Desarmamento, tá, isso aqui é uma melhora, hum, aparelhos, onde é a melhora, aqui ó, blindagem, blindagem, ataque planando, vamos tentar esse ataque planando aqui A gente tinha que entrar então na... A gente tinha que entrar então na... A gente tinha que entrar então na... E então o que? Nós apenas pegamos o Freeze e levá-lo para o Joker? Parece um plano, alguém tem alguma coisa para fumar? Não, eu estou fora, esse Joker e o Penguin foram para a guerra, é mais difícil e mais difícil para conseguir o que você precisa aqui Eu sei o que você quer dizer, talvez o Penguin já tem alguma coisa, acho que podemos descobrir depois que nós matamos a guerra São dois que tem ali E um está se separando já Tem um aqui ó Fica quietinho Tem dois juntos ali Não podem me ver E aí O que? O cara me jogou na granada? Vocês não podem me vencer rapaz. Eu sou o batman. Eu sou batman. Cadê o outro? Ah, tu vai ser o próximo depois. Toma. Rara rapaz, acho que é. Então pessoal, terminamos o vídeo com essa vista aqui de Gotham. Na realidade é Gotham, só que é a Arkham City. Os presos de Arkham se liberaram na ilha e nós temos essa ilha aí. Agora, na realidade é uma ilha prisão. Isso aqui é um horror. Eles pegaram e simplesmente botaram todos os presos aqui. Não tem como a pessoa se reabilitar. Além do mais, aconteceu a dominação da cidade e eles não tem controle. Então cabe ao batman resolver tudo isso, como sempre. Mas vamos lá. O jogo é bem legalzinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se gostou deixa o like, deixa o favorito e se inscreve no canal. E diz o que você acha do Batman. Eu vou postar dois vídeos e depois vou esperar para ver o que o pessoal vai dizer. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau.